Olá pessoal, minha visita hoje aqui a Praia do Forte, no Hot Dog da família, do nosso amigo Guilherme, aqui na beira da Praia do Forte. Hoje, terça-feira, o movimento tá tranquilo, tá cedo ainda, daqui a pouco começa a melhorar um pouquinho, a aumentar. Nós estamos em um período de férias, hoje aqui em Cabo Frio, esse horário fica um pouco devagar o movimento, mas é sem movimento. Daqui a pouco começa a aumentar, é cedo ainda, são quase sete horas, daqui a pouco começa a movimentação. Aqui é a minha frente ali, a praia, que são as anfonetes que estão se preparando para receber o pessoal. Eu tô com bastante prédios aqui. Tem o prédio Porto Príncipe, tem bastante prédio pra lá também, a beira da praia é bastante prédio. Esse prédio aqui, como eu tô falando pra vocês, agora tá cedo, tá? Bastante loja, bastante quiosque, bastante lanchonete. Lá tem a parte dos quiosques, lá na beira do mar também. Aqui tá a beira da praia, vai embora direto, você anda quilômetros pra lá. Nós estamos, entramos no período de férias, mas tá um pouco frio, tá ventando bastante aqui. Então daqui a pouco o pessoal vem, lancha, passeia e logo vai embora. Aí eu vou finalizando aqui o vídeo aqui no hotdog da família aqui. Tá bom? Daqui a pouco começa o pessoal chegando pra poder lanchar com meio aquele hotdog gostoso, hotdog da família. E quando você passar por aqui, em Cabo Frio, dá uma chegadinha aqui pra comer um hotdog gostoso, hotdog da família. Tá bom? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.